Nós estamos aqui onde é o nosso barbeiro, tá? Aqui que é o nosso barbeiro, que é o rapaz que eu falei que fica com o meu carro, tá? Aqui é a barbearia dele, vocês podem ver a placa ali, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Esperar o carro passar pra poder mostrar pra vocês. Aqui, tá, gente? Aqui, ó, barbearia, tá vendo? Ó, barbeiro, aqui, entendeu? Então, gente, é isso. Eu quero pedir vocês, aqui, eu vim trazer o carro que ele fica com o carro, tá? Ele vai sair com a esposa dele, levar a esposa dele pro trabalho, depois o filho pro coisa, ele tem que voltar pra trabalhar, mas ele vai deixar a gente em casa. É? É. Então, ó, olha só um beijo aqui pro pessoal. Beijo. Isso, né? Pessoal do nosso canal. Então, gente, ó, quero aproveitar pra dizer, vira pra minha câmera um pouquinho. Vira pra mim. Pra me filmar, segura aqui. Segura a câmera pra mim. Deixa eu segurar aqui. Aí ele botou o dedo na frente. Gente, então, ó, bom dia pra vocês, tá? Quero pedir a todos que entraram no canal, que não são inscritos, que se inscrevam, tá? Toque no sininho pra vocês receber a notificação. Caso não recebam a notificação, vocês entrem no canal assim mesmo, porque nós postamos de um a cinco vídeos ao dia, tá? E na hora que vocês forem assistir o vídeo, assistam os comerciais até o final, gente, pra gente poder ser renumerado, tá? Outra coisa também, deixa o likezinho lá, tá? Que é muito importante pra gente. Tem duas ou três pessoas que, mesmo os melhores vídeos que a gente coloca, deixa o dislike lá. Eu não sei, pode ser parente daquelas pessoas ali que, quando eu fui no CAPS, da doutora e dois farmacêus que trabalhavam ali, dois enfermeiros, que eu recramei e eles foram mandados embora. Só pode ser parente deles. Porque deixa o dislike lá e isso tá nos prejudicando. A gente tava com uma previsão já de 40 reais pra receber do YouTube. Agora nós estamos com a previsão de 20 reais. Porque tá tendo pouco acesso, tão divulgando pouco canal, tão assistindo pouco canal, tão assistindo pouco os comerciais e tem gente dando dislike lá. Então, o que era já previsto pra gente, já somando os 40 reais, caiu pra 20. Gente, porque não tem como botar pra vocês, mas se vocês quiserem, eu faço uma fotozinha e coloco lá no WhatsApp. Quem quiser entrar no meu WhatsApp, meu telefone tá lá, tá? Quem quiser ajudar a gente, a nossa conta também tá tudo lá. Não vou ficar falando isso, tá? Porque parece que tem gente que não gosta que a gente fale, né? Se vocês querem que a gente grave o nosso dia a dia, eu tenho que falar tudo. Inclusive, hoje é dia do nosso aluguel e eu não sei o que fazer, porque eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel, tá? Eu nem consegui dormir, entendeu? Porque todo mundo sabe que eu comprei o remédio da Alessandra, tá bom? Mas é isso, não tem nada não. Deus é por mim, sabe? Deus é por todos nós, vocês. Do graças a Deus que Deus colocou vocês na nossa vida, nós amamos muito vocês. E é isso, gente. Então tá, pretendo não comentar mais essas coisas daqui por diante, né? Cada um tem seu problema, cada um tem seus problemas, entendeu? Eu espero só que Deus esteja nos cobrindo com o seu olhar, com as suas mãos, com as suas prensas. Não só a mim, mas a vocês também. Alessandra e todo mundo, tá? Um beijão no coração. É bem o nosso barbeiro ali. Na tela não tem problema não. Eu tenho que marcar aqui três minutos. Três minutos só. Tinha que ser mais tempo. Bom dia, eu quero ser de azul. Isso. Que abençoa. Nossa, nem dormi. É mesmo? Bom dia, Luizinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Deus do céu. Ah, essa bermuda ficou show, ficou linda. Gostei fazer com ela também, né? É, ficou show de bola. Essa, aquele azulzinho também ficou muito lindo. Gostou de bola mesmo, deu a quantidade direitinho. Ficou legal. Era a sua do seu filho. Agora a minha. Então eu não vim. É, eu falei, vou usar. Eu vou passear. Mas, foi de pôr. Tem um oito. Tu amizou um pouquinho aqui. Aham. Ainda ficou legal. Acho que foi show de bola. Eu falei assim, acho que era o filho dele. O que eu estou... Ele vem ligando para você, acho que o meu cabão. Será? Acho que ele tem acesso à internet. Ah, então pode ser. Não, mas às vezes não tem internet ainda, né? Tem. Tem? Tem. Não, mas eu não... Eu acho que está pescando ali. Ah, será? Não tem que pagar até mil e tal. Ah, aham. Outro mês. Ah, é, pode ser. Eu mandei, eu mandei duas mensagens para você. Eu mandei de manhã. Eu mandei de manhã e mandei... Um pouco antes de sair. Sabe o que eu vim? Eu ia ficar te esperando. Não, eu liguei ontem. Ah, de ontem foi. Ontem foi, eu vim. É que você ia lá. É. Aí eu falei, eu fiquei esperando. Eu falei, eu falei, eu falei, eu sei agora. Não sei como... Eu fiquei esperando. Aí eu falei assim... Aí como... Não, só tem... Aí o Alessandro falou direto. Acho que agora eu... Mas olha só, aí eu... A Elane, a Elane ligou para... Eu nem fui lá, cara. A Elane mandou uma mensagem para mim lá no WhatsApp. Vocês estão fazendo o que? Que ela sabe que a gente está passando o que. Aí vocês estão fazendo o que? Eu falei, nada. Ela falou, como é que está a Alessandra? A Alessandra melhorou? Eu falei assim, não. A Alessandra ainda está com sintomas do surto, mas ainda ficou resfriado. Aí eu falei, a Alessandra ficou resfriado. Ela falou, ele está com febre? Eu falei assim, não. Ele só está com o nariz entupido, querendo respirar, né? Aí ela falou assim... Vocês vão na rua? Eu falei assim, eu estou esperando o Denis aqui. Que é para me levar para a prestação do Denis. Aí ela falou assim, passa aqui em casa, vem tomar café comigo. Que ela sabe que a gente não tem, né? Aí ela falou assim, então tá. Aí eu bati uma mensagem para você. Denis, eu estou indo aí. Porque aí ela está esperando a gente. Porque aí eu passo no... Alessandra, fica bom, Alessandra. Meu filhinho, falei, bota aí. Gente, esse riso do Alessandra ainda é... O estranho gesto da doença, do surto. Entendeu? Ele ainda não saiu do surto completamente, tá? Ele ainda fica balançando o ombro, mexendo com a mão. Entendeu, né, Alessandra? E fica assim rindo, às vezes falando sozinho. Mas que ele não é. Foi lá pegar o dinheiro? Para levar para o moço do terreno, né, Alessandra? O terreno agora não é dele. Ah, é? É isso. Eu estava preocupado com isso. Eu estava preocupado com isso hoje. Olha lá, ele pegou o pão para a gente. Tem uma caderninha, não falta seis minutos aqui ainda. Eu estou pedindo a Deus que melhore logo. Ah, tem que melhorar, né, Dennis? É? Nossa. Olha. Olha aqui no paiá. Desi. Hã? Eu estou pedindo a Deus que melhore. Não, tem que melhorar. Não conheço. Só faz uma semana ainda para nós ver aquele negócio. É, tem que chegar lá para eles, lá. Olha o que eles fazem lá. Eu recebi um e-mail deles ontem, dizendo assim, É, ainda não chegou. Deixa até o e-mail aqui, eu ia até te mostrar, mas eu... Porque eu mandei para eles, eu mandei perguntando, né. Aí ele me mandou responder, não, ainda não chegou. Porque eu estou desesperado. Não, estou desesperado. Hoje vem assim, meu aluguel, o que eu vou falar com o senhor Batista? Já pensou se ele fala assim, desocupa? Vence hoje. Porque de outras vezes, eu não atrasava nem nada. Mas aí teve umas duas ou três vezes, que eu cheguei perto dele e dei menos, né. Conversei com ele e dei menos para depois inteirar. E inteirei até no mesmo mês, né. Porque não pode acumular, né. Ainda agora, eu estou mais preocupado ainda que ele ainda está fazendo obra lá. Ele é, ele é assim... Ele é seguro, né. Ele não perdoa nada, não. Tanto é que, se eu der novecentos, é oitocentos e oitenta. Se eu der novecentos, ele não me dá troco. Ele tem aquela mania de, assim, da mão dele não sai nada. Entendeu? Só entra. Um negócio aqui... Não sai nada da mão dele. Um negócio que me chame. Aí eu falo assim, ah, senhor Batista, um real para mim faz diferença. Fale para ele, dez centavos faz diferença. Porque se vai pagar uma conta na loteria em qualquer lugar, faltando dez centavos, eles não aceitam. Não aceitam. Você vai comprar um medicamento, falta dez centavos, eles não te vendem. É mesmo. Né. Então eu falei, para mim faz diferença. Você está vendo a minha situação? É mesmo. Eu moro de aluguel porque eu não tenho casa. Se eu tivesse um caso, fosse onde fosse, eu estava morando numa casa. Para ser de aluguel... E eu não tenho nada, eu só dava um espírito em seu aluguel. Não, eu estudei. Eu vim, eu vim em um sufoco aí. Um e outro ali. Isso. É. Ah, mas Deus vai, Deus, Deus vai crer. Me dá uns quarenta reais, você já fez vinte reais para comprar a casa, um milhão de trabalho. Falei, poxa, filho, filho, que eu... Aí, aí eu vou dar só os cinco a vocês, que vai chegar aí para comprar alguma coisa lá. Eu vou comprar um, não vou comprar um, não vou comprar um, vou comprar um arroz. Eu vou comprar um arroz. Muito, muito, muito. E ela falou que foi por causa do arroz. Amém. É. Nossa, a vida da gente está, né? Está apertada demais, né? Meu Deus, você está aí. Ali eu não sei que eu estou... Tinha uns amigos aí da internet que falaram que quer me ajudar, mas ninguém ajudou. Eu acho que está tão ruim, tão ruim que o maligno, até essas pessoas que falam em ajudar a gente, acho que até bota dificuldade na vida deles, porque eles não ajudaram. É, 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 é igual aquele negócio lá de fora, né? A gente fica esperando toda a vida. Entendeu? É triste, é terrível. E o ruim que a gente não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? É verdade. É, é, é. A gente não tem onde correr. É verdade. Eu estava falando com o Deus ainda agora. Eu estava orando também. O ruim é que eu não dormi e ainda me deu dor de cabeça, sabe? Você fica preocupado. A cirurgia está tudo bem, né? Da minha vista. Já estou enxergando, assim, está doendo, ainda mais essa aqui. Já estou enxergando menos, mas acho que é tudo nervoso. Eu também. Acho que é o nervoso que está afetando. O negócio é Deus, né? É, deixar Deus agir, sabe? Isso a gente tem que deixar sempre mesmo. Quer dizer, Deus na direção. Porque é o único que a gente tem que contar mesmo é Ele. A gente não tem que contar com ninguém. É isso mesmo. A gente nunca sabe o dia da manhã. Se hoje está ruim, amanhã, no nome de Jesus tem que ficar bom. Porque pior do que estar, não tem como ficar. Acho que pior do que estar é só a morte. Não é isso? É, é. Não é. Porque aí não vê mais nada. Não vê mais nada, não sente mais nada, não descomoda com nada. É mesmo. Tem hora que eu não aperteiço para falar, eu tenho que pensar. Ai, meu pai. É bom de dia, mas no caso é melhor até que o senhor leva logo tudo isso. É. Não pode para ficar... Para ficar sofrendo desse jeito. É verdade. A gente procura ser direitinho, fazer tudo correto. E aí chega na hora. É, para ficar vivo. Eu estou recebendo um monte de... Eu estou recebendo um monte de avisos de conta, de falar que vai protestar, que vai fazer o que vai acontecer. Vê até a luz está cortada. Aí a gente pensa, ah, vou resolver. Até mês que vem eu resolvo. Aí fica pior ainda. Porra. Você tenta resolver uma coisa. Aí que você desconegando lá atrás, aquilo vai crescendo. Eles vão botando o julho danado em cima. Fica te cobrando, te perturbando. Mais nervoso você fica. Aí você não sai para onde correr. É. Não sabe o que vai fazer. É o que eu falei, o senhor vai pedir aqui emprestado, senhor. Não tem. Aí pega emprestado, vai ter que pagar. Aí chega a conta, vai ter que pagar. E agora, ainda agora, não entra assim. Deus, sozinho ali. É porque vai se aproximando. Vai se aproximando cada vez mais. Entendeu? Ele vai cada vez ficando pior. Entendeu? Não vejo a hora de resolver tudo que tem que resolver. Poder deitar no travesseiro. Você pega logo o negócio do cara lá. Não, ele sempre dá. Quando não dá na hora, não dá depois. Ele sempre dá. Ele não deixa nada. Isso é coisa séria. Sim, sim, sim. Eu vou dizer que ele vai ficar bem lá, não é só lá. Não, 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 não. Não, 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 não.